É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para falar de promoção na PSN. Quarta-feira, 7 de junho de 2023 e entraram duas novas promoções aqui no nosso Playstation. É a promoção descontos em dobro ou descontos duplos, que costuma ser bem interessante, ela vem com um certo desconto para todo mundo e para assinantes um desconto bem mais agressivo, costuma ser interessante essa promoção. E a promoção Playstation Indies, que eu acho bem legal também, sempre falo de bons jogos indies aqui. Pelo que eu dei uma olhada, tem cerca de 500 itens na descontos em dobro e 1.700 itens na Playstation Indies. E eu vou dar uma olhada aqui pelo site PS Prices, onde a gente consegue verificar o menor preço histórico, entre outras informações. E está dizendo que são 2.430 itens com desconto. Vamos dar aquela olhada em todos os itens. Lembrando que eu não vou falar de todos, mas vou comentar aqueles que eu acho mais interessantes aqui da lista. E com certeza vai ter um monte de DLC. Já começa com um monte de DLC do Monster Hunter. O Monster Hunter também na promoção, mas nada muito agressivo. O Monster Hunter versão base por R$63,46 para assinantes. É um preço aí também dentro do normal, assim como o Plants vs Zombies Batalha por Ney Borweil, que é a edição deluxe. Também aí num preço aceitável. O Dragon Ball Z FighterZ Edition, também aqui na promoção. Esse daqui parece que está com um desconto bem legal, R$63,98 para assinantes. Contudo, se você olhar aqui, é o preço que ele costuma vir aí para todo mundo, até um pouco mais barato, né? Então, até aqui, nada muito interessante. Não. O Dragon Ball Z Kakarot também na promoção. O The Crew, na edição especial, por R$22,99 para assinantes. Bom preço também para o jogo. Esse sim volta aí, vem no menor preço de sempre, na realidade, né? R$22,99 para assinantes. Um bom preço. Lembrando que a assinatura também está com desconto, né? Então, é mais um chamariz deles para a galera fazer uma assinatura, né? Pode ser também uma ideia interessante. Um charta de legado dos ladrões, R$99,80 para assinantes. R$174,65 para quem não é assinante. O preço em preto é para todo mundo. O preço em amarelo é só para assinantes de qualquer uma das assinaturas da Plus. Assassin's Creed Valhalla por R$72,77. Também aí, num precinho razoável. Mais ou menos o preço que ele vem sempre também. De mais agressivo até agora, só o The Crew, pelo que eu dei uma olhada. Midnight Suns, edição digital deluxe, né? Para PlayStation 5, R$199,75. Ainda muito caro. O jogo é bem interessante, eu gostei. Mas é um jogo que não vai agradar todo mundo. É um jogo de combate tático, né? Tem gameplay aqui no canal, mas ainda acho um pouco caro. O Monster Hunter Rise, PlayStation 4 e PlayStation 5. Também tem gameplay aqui, R$92,45 para assinantes. R$138,67 para todo mundo. Cities Skylines também, ainda acho um pouco caro. Muitas DLCs. Eu já esperava que viessem muitas DLCs, até porque tem muito jogo nas assinaturas. E muita gente fazendo assinatura. Então, eles vão tentar vender algumas DLCs também. Para a galera ir gastando um pouquinho mais. Far Cry, fazia um tempo que não vinha o pacote de antologia. Mas R$142,97 eu acho que é o preço também de sempre. A R$137,00 era até mais barato. Mas, tudo bem. Já tinha vindo em abril, a última vez. E volta aí. Acho aceitável o preço. R$142,97 não é um preço ruim. Esse pacote do Resident Evil Village, mais o Resident Evil 7. No caso aqui, o 7 Gold. É interessante esse pacote. R$192,25. Também aí, um precinho legal. O preço que costuma vir. É o desconto em dobro, mas ele está vindo no mesmo preço que as outras promoções. Por enquanto, de diferente só o The Crew, mais barato. Não que seja ruim, mas esse daqui acaba sendo só interessante para quem é assinante da Plus. Vale as DLCs aqui do DevMyCry. Lembrando, se eu deixar passar algum aqui desapercebido, deixe aí nos comentários também. Resident Evil 2 é a DLC. Esse aqui é o pacote da DLC. O Jurassic World com certeza vai ter várias DLCs do 2. E o 1 está na promoção por R$24,95. Quem gostou ali, de repente, é uma opção. Tem o pacote Deluxe aqui do 2. Para a galera que quiser fazer o upgrade lá. É uma ideia interessante. Tem vários pacotes de DLC. O Resident Evil 2 por R$47,88 para assinantes. Também volta no preço aí. Praticamente o mesmo preço, né? Muda R$2,00 para lá e para cá. É o menor preço. Tendo em vista que o outro foi R$49,00. Mas R$2,00, né? De diferença. Aqui também o Resident Evil 5. Acho caro R$59,99. Vale mais a pena pegar o pacote triplo. Que já vem ali o R$4,00, R$5,00 e o R$6,00. O Bully também por R$37,50 para assinantes. E vamos continuando. Aqui tem muitos itens. Eu não vou ficar preso, parado em muitos itens que estão no mesmo preço de sempre. O Gold Edition, né? Resident Evil 7 Gold Edition. Eu sempre recomendo esse daqui porque vem com desfecho de Zoe. Vem com várias DLCs. R$52,76 nunca teve esse preço. Costuma vir por R$65,00. Esse está valendo também a pena. Então já temos aí mais alguma coisinha aí. Num bom preço. Titanfall 2 eu sempre falo desse jogo. Acho que vale muito a pena o game também. Eu queria ver coisas diferentes aqui, né? Jogos novos. Quem sabe entrou um Hogwarts ou um Resident Evil novo, né? Vamos dar uma olhada se veio alguma coisa desse nível aí para a gente. Tem Lego por R$15,99 no precinho também. Bem baratinho. O Revell 2 também aí no precinho interessante. O jogo é bem legalzinho. Para quem curte aí. Jogo mais assim para toda a família. Uma proposta mais simples. Vale a pena. Resident Evil 6 é o que a galera menos gosta. R$39,80 para assinantes. R$69,65 para todo mundo. Esses jogos que estão na desconto sem dobro. Cara, é só para assinantes. Não vale a pena se você não for assinante. O Dragon Age Inquisition aqui é só a DLC. Deve digitar o jogo também. Está aqui embaixo. Dragon Age Inquisition. Jogo do ano. 35 e 33. Também ali entra no aceitável. Darksiders 3 Deluxe Edition. Por R$49,90. Jogo interessante também. Várias DLCs do Wreckfest. Que é uma espécie de Destruction Derby atualizado, né? O Wreckfest é um jogo interessante. O Darksiders eu sempre recomendo pegar aquela versão Furry's Collection, né? Que vem o 1 e o 2. Mas aqui está separado só o 1 por R$19,90. Que é mais ou menos o preço que sai os dois. O Gold Simulator. Esse daqui deve estar na promoção de Indies por R$8,30. Jogo interessantezinho. O Resident Evil 4 antigo, né? Não é o novo remake. Mas é um bom jogo. R$59,99 eu acho caro. Acho mais interessante pegando o pacote triplo. O Wolfenstein 2 Digital Deluxe. R$34,98. Lembrando que o Wolfenstein 2, versão padrão, está no catálogo extra agora. Um bom jogo. Para mim é o melhor da franquia Wolfenstein. Eu tenho ele inclusive em mídia física. Inclusive meu vídeo das mídias físicas saem agora sábado ou domingo. Já está gravado. Eu vou estar trazendo para vocês aí ele editadinho, legal, no final de semana sem falta. O Trine Ultimate Collection está aqui por R$57,47. Não é o menor preço de sempre, mas é uma coletânea bem legal, né? Vem 1, 2, 3 e 4. O 3 e o 4 já tem dublagem, legendas, bem legalzinho. E o jogo não está no menor de sempre porque ele teve um reajuste na PSN. Mas está valendo a pena. Na minha opinião, vale muito a pena aí R$57,47. O Dragon's Dogma por R$26,99. Um pouquinho mais caro, né? Ele costuma vir por R$23,99. Mas é outro bom jogo. Inclusive vai sair o 2, né? Contudo, ele não tem legendas em português. Ele foi trazido do Play 3 para o Play 4 e não veio legendas. Infelizmente não trouxeram, não fizeram legendas em português. Algumas coletâneas do Mega Man. O Carros 3 correndo para vencer, sempre recomendo esse jogo, ainda mais por R$11,99. É algo assim, imperdível. O Rubber Bandits tem gameplay aqui no canal. Bem divertido esse jogo, por R$26,95. Dá para recomendar. Também não está no menor preço, né? Alguns jogos aqui devem estar de índices também, né? Já teve um pouquinho mais barato, R$20,17. R$26,00. Mas o jogo é divertido, cara. Recomendo assistir uma gameplay desse jogo também. Resident Evil entrou tudo. Outlast também entrou praticamente todos os jogos do Outlast. O Frostpunk que está no catálogo também, mas essa aqui é a edição completa. Olha o preço que está a edição completa. Cara, tem DLC para caramba. R$59,97. Caiu mais um pouquinho, cara. Era R$67,00 que costuma vir. Caiu mais um pouquinho essa aqui. Se você curte bons jogos de gerenciamento, de simulação, pressão, cara. R$59,97 na edição completona. Bem legal mesmo. Página 8. Deve ser muitas páginas. São 2 mil itens. Então vamos nessa, né? O Mudrunner American Wilds. Acho que é assim que se fala, né? R$37,58. Code Van. É um jogo no estilo Souls-like. Uma pegada mais anime, né? Foi dado nos jogos mensais há um tempo atrás. Mais por R$59,38. Street Fighter. Também é coletânea de aniversário por R$42,46. Esse é mais para a galera da nostalgia. O Death Stranding Director's Cut. Inclusive eu deixei lá na aba Comunidade, né? Em mídia física ele estava um pouquinho mais barato. Mas R$99,80 é um preço aí aceitável para o jogo. Mas lembrando que esse preço só para assinantes também. O que mais nós temos aqui? O Scription, né? Esse jogo é interessante, cara. Vale a pena assistir também aí uma gameplay. É uma proposta de jogo indie diferente. R$64,67. Quem curte jogos diferentes. É um jogo bem legal mesmo. Death My Cry está sempre em promoção. E sempre nessa faixa de preço aí de R$40,00. Também na promoção. Temos algumas DLCs do Sherlock Holmes. Aqui o Marvel. Ultimate Marvel vs Capcom 3 por R$26,85 para assinantes. Também aí um preço bem legal, né? Bem legal. É o preço que ele tem vindo aí nas últimas promoções. Ele vinha sempre R$30,00 e pouco. Agora já está vindo sempre na faixa de R$26,00. Curte bons jogos de luta. Também está aí só para assinantes. Para variar também, né? Só para assinantes. Infelizmente. A Descontos Duplo tem essa pegada. A Descontos Duplo tem essa pegada. De só ser atrativa para quem é assinante. E eu esperava que eles fizessem mesmo. Até porque eles estão com a promoção aí na assinatura, né? Bruxa de Blair. R$32,47 para assinantes. R$78,68 para quem não é assinante. O Don't Starve Together por R$19,97 aí também. Parece que ele tem vindo nas últimas promoções. Final Fantasy XV também está aí na iminência de sair os 16, né? Na promoção também R$66,45. Nada absurdo, mas está aí com desconto. Por enquanto, poucos itens com grandes descontos. Mas eu acredito que vamos achar alguns bons itens aqui ainda, né? O Dead Rising também aí é Frank's Big Package, né? É o Dead Rising 4 por R$38,99. Eu não sou um grande fã de Dead Rising, mas está aí. Está no preço próximo ao menor preço histórico. Tu vê, descontos duplos com preço próximo ao preço que vem normalmente, né? Acho um tanto quanto absurdo, né? A Plague Tale Innocence por R$59,85 também aí na promoção. Desperados 3 por R$49,90 para assinantes também. Página 11. Acredito que estamos chegando aqui na faixa de 400 a 500 itens já de promoção. E muitas DLCs, né? Do Trick Towers, por exemplo. Que é um jogo que está no catálogo extra. É interessante esse jogo. Um jogo de Tetris bem legal. Para quem curte a proposta, pode ser uma opção interessante. Isso aqui eu sempre recomendo esse bundle, né? Do Valkyria Chronicles Remastered, mais o Valkyria Chronicles 4. Que é o bundle com os dois jogos. Infelizmente eles não têm legendas em português. Mas é um bom jogo de combate tático. Ou melhor, dois bons jogos. R$44,97. É um preço aí aceitável, né? É o preço que ele tem vindo nas últimas promoções normais, né? Mas se você não é assinante, espera que numa próxima ele vem nessa faixa. O mesmo aqui com os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020 por R$39,90 também. Jogo interessantezinho, tá? O Bud Spencer e Terence Hill por R$8,08 para assinante. E para quem não é assinante, R$9,16. Também está bem baratinho. Jogo diferente. Jogo interessantezinho. Recomendo assistir uma gameplay. E por esse preço, cara, não tem como não comentar desse jogo. Isso aqui era clássico da época lá dos nossos avós, né? Interessantezinho a proposta do jogo. E de trazer à memória esses personagens, né? Resident Evil 1,21 e 71 para assinante. A versão que foi trazida aí é um remasterzinho, né? Que eles fizeram. Interessante o jogo também. Mas é aquela pegada trator, né? De movimentação. O Clonoa. Esse aqui é só a DLC, né? Do Clonoa. Se fosse o jogo por esse preço, eu recomendaria. Mas a DLC não vale a pena. O Descender foi dado recentemente nos jogos mensais. E tá no catálogo extra, né? 43,57. Acho caro para o jogo. O jogo é bem simples. Reis 2 é um bom jogo por 47,88. Acho que já teve mais barato também. 39,90. Já teve mais barato. É outro jogo também aí. Que não vai agradar a todo mundo. Nexomon por 26,95. Volta no menor preço histórico também. Acredito que a gente tá chegando na Playstation Indies, né? Never Alone Arctic Collection. Isso aqui é uma obra de arte, cara. Por 14,23 vale o preço. Se você comprar só o jogo, tá por 11,98. Eu recomendo muito pegar o jogo mais a DLC. Que é bem interessantezinha também. Compra direto aqui no pacote por 14,23. Que tá valendo muito a pena. Página 13. Acredito que a gente tá ali em 15, 20% da promoção ainda. Deve ter muita coisa boa ainda aqui. Tem o MotoGP 14, né? MotoGP antigaço. Por 15,99. Algumas DLCs do First Class. Aqui o Tormented Souls vem num precinho, hein, cara? Precinho interessante pra assinantes aqui do Tormented Souls. Jogo na pegada Resident Evil Class com câmera fixa, né? 39,80 pra assinantes. É um precinho bem legal. Nunca teve esse preço, tá vendo? Eu sei porque esse jogo é um dos que tá no meu radar. Ele ganhou uma versão Playstation 4 e Playstation 5. Ele era só Playstation 5, se eu não tô enganado. Interessante. Olha o Jump King também, baixando mais um pouco. Jogo difícil pra caramba. 27,96 jogo pra passar raiva. Mas é um bom jogo. É um clássico também. Começou alguns bons jogos aqui, né? Até que enfim. Inclusive, olha só. Warhammer Chaos Band edição Magnus Edition. Warhammer Chaos Band você encontra no catálogo extra. E essa versão aqui por R$14,95 tá muito barato. Se você tá sem grana aí pra comprar o Diablo 4. Tá aí um jogo na pegada Diablo que também nunca teve esse preço. Deu uma esquentada na promoção. Bem legal esse jogo. Tem gameplay aqui no canal. Do Warhammer Chaos Band. Tem o The Surge por R$22,35 também. É o Slug 3 um pouquinho caro também. Mas é clássico, né? R$18,75. A Areata of Pirates também não voltou no menor preço. O Potion Permit foi um dos jogos que eu mais joguei no ano passado. Recomendo de olhos fechados. R$69,65 eu acho bem aceitável o preço. Inclusive, tá mais barato do que sempre veio, né? Mais barato tinha sido R$74,62. R$69,65 pra assinantes. É o menor preço histórico de sempre também. Um bom jogo. Você tava esperando ele baixar mais um pouquinho. Pode ser o momento aí de você tá adquirindo ele. Página 15. E nós temos já... Agora sim, eu acho que a promoção deu uma melhorada. Limbo é clássico, né? Por R$9,37. Joguinho curto aí, mas interessante. Difícil também. O Venkish mais o Bayonetta. Por R$59,85. Também tá um preço legal. R$30,00 cada jogo. Um bom preço também. Nunca teve esse preço não. Dois bons jogos que vieram aí do Playstation 3 para o Playstation 4. E eles só não fizeram legendas em português. Mas um é um jogo no estilo Hack and Slash, naquela pegada Death Might Cry. E o outro, um FPS em terceira pessoa. Bem legalzinho também. Wolfenstein New Order mais o Old Blood por R$35,88. Eu não gostei do jogo. Mas eu sei que tem uma galera que curte aí. Separado tá R$17,25 New Order. Que pra mim ainda é melhor um pouquinho do que o Old Blood. Vamos seguindo aqui pra baixo. Tem o Falling Alt. Caiu mais um pouquinho. R$23,38. Vale a pena assistir uma gameplay. Evil Genius 2 tá no catálogo extra. É um simulador de vilão. Tem gameplay aqui no canal. R$59,85. Também aí na promoção. Slender é clássico por R$10,78. Octodead costuma vir um pouquinho mais barato. Não tem legendas em português. É uma pena porque é um jogo legalzinho ali pra criançada. Tem uma física diferente. Mas R$15,98. É um preço aceitável. Mas não ter legendas em português me incomoda um pouco. O jogo infelizmente. Joey Mack por R$6,72. Pra galera da nostalgia aí. Vale a pena o Darksiders 2 R$29,90. É mais caro do que quando vem ali o bundle do Furious Collection. O Capcom Beat'n'Up. Esse aqui se não me engano vem 10 jogos de Beat'n'Up do Capcom. Vem o Knights of the Round. Vem o Capitão Comando. Vem vários jogos clássicos. É o preço que ele sempre vem aí na faixa de R$41,75. Ele já teve mais barato. Mas faz muito tempo antes do reajuste de jogos na PSN. Infelizmente os jogos foram aumentando nos últimos tempos. O Nexomon mais Nexomon Extinction por R$87,3. Jogo na pegada Pokémon. Lembra ali jogos do Pokémon. Aqueles joguinhos de platininha fácil também tem que vir na promoção de índias. A pancada de jogos de platina fácil. Do burrito. De pizza. Entre outros. O Seed. Que é o Ghost in Ghosts. Mais simplão. Pô R$10,76. Já teve mais barato também. Mas o joguinho é interessante até. Página 18. Acredito que estamos aí com uns 30% da promoção. Tem mais Mega Man. Muitos jogos clássicos na promoção. Muita coisa mesmo. Aliás a Playstation Indies costuma trazer muita coisa boa. A Ground. Poxa esperava que a Ground viesse um pouquinho mais barato. R$47,94. Eu recomendo esperar mais um pouquinho. O jogo é interessante. Se você não conhece. É jogo indie diferente. Vale a pena dar uma olhada depois. A Eterno Blade Various DLC. A Air Memories of Old. Sempre falo desse jogo aqui por R$6,25. É o preço de um lanche. Tem legendas em português. E para mim é uma obra de arte o jogo. É um bom game. Sem dúvida nenhuma. A Arafel por R$39,95. Também podia estar mais barato. Tem gameplay aqui no canal. É um bom jogo. Jogo interessante. Mas ainda acho um pouquinho caro. Podia ter voltado pelo menos no menor preço de sempre. O Battle Chases Night to War. Está no catálogo extra. Mas se você não tem. R$23,98. Tem um vídeo aqui no canal. Chamado RPG Raiz. É um jogo de RPG por turnos. Com legendas em português. Que também merece sua atenção. O jogo é bem difícil. Eu zerei esse jogo. Mas tive horas e horas de farm. De up. Para conseguir dar uma... É... Zerar o jogo. Away é um jogo ali. Interessante. Você joga com esse bichinho aqui. Esse guaxininho. Tem gameplay aqui no canal também. Nunca teve esse preço. É só R$44,85. Esse jogo demorou a baixar, né? O Bioshock Infinity Collection. Não. Complete Edition. Por R$38,80. Achei que era coletânea. Mas é só o Infinity, né? Está ali também na promoção. Está o Beyond Blue. Também veio caro, né? R$62,94. Esperava que ele estivesse mais barato também. Blood Waves. Tem gameplay aqui no canal. Jogo interessante. Platina relativamente rápida. Vai depender da tua skill. Eu ainda não consegui platinar. Acho bem difícil o jogo. R$26,95. Tanto a versão de Play 4. Quanto a versão de Play 5. Infelizmente ele tem versão separada, né? Podia ser uma única versão. Página 22. E o vídeo está ficando longo. E vai ficar, né? Porque a promoção é bem grande. Muitos jogos indies. Eu não esperava uma promoção tão grande. Tendo em vista que a gente ainda tem promoção ativa. Mas, legal que veio, né? Clank Hero. Esse jogo é muito divertido. É um jogo na pegada side-scroller. Também com gameplay aqui no canal. Se eu lembrar. Vou deixar o card aí em cima para vocês. R$39,95. Precinho mesmo. E R$47,94. Esse daqui é uma exceção. Que não está só bom para assinante. Quem não é assinante também. Recomendo por R$47,94. Um bom jogo também. E vamos continuando aqui. Porque tem muita coisa ainda para a gente dar uma olhada. Circus Electric por R$36,71. Também aí na promoção. Depônia. Que é jogo no estilo point and click. Que são três jogos. Depônia por R$5,39. Volta no menor preço. Cat Lethal Damage. He Me All Strayed. Esse jogo é muito divertido. Peguei ele pela zoeira. Fiz uma gameplay dele aqui. R$31,96. Pela diversão do jogo. Eu recomendo demais. E é o menor preço de sempre. Dois foguinhos. Significa menor preço de sempre para todo mundo. Muito bom. O preço do jogo também. E vamos seguindo aqui. Eu não conheço esse Deep Deep aqui não. Dig Deep. Falei o contrário né. R$10,76. Eu vou dar um confere depois. Não conheço não. A capa não é chamativa. Mas são esses jogos que eu gosto. Olha o Depônia que eu falei que tem três. Deve estar os três na promoção. Por R$5,39 cada um né. Deve estar nessa faixa. Darksiders Genesis. Está no catálogo extra. É um bom jogo aí para jogar de forma co-op. Por R$32,98. Está bem barato aí também. Eu acho que é o preço que ele costuma vir né. R$32,98 exatamente. É o preço que ele costuma vir. Mas se você é assinante. Está valendo a pena. De qualquer forma. The Blob por R$19,97. Já teve mais barato. Mas é um jogo que merece ser mencionado. Pelo menos. Lembrando que amanhã também sai o vídeo com as minhas sugestões. Dessa promoção. Como padrão. Faço num dia a promoção completa. No dia da promoção. E no dia seguinte eu trago as minhas sugestões. Onde eu dou mais uma peneirada. Dou mais uma olhada com calma na promoção. Esse aqui eu abro a promoção. E vou gravando para vocês. Encoja. É um bom jogo também. Pointing click. Mas não tinha legendas em português no seu lançamento. Não sei se eles lançaram. Acho pouco provável. R$23,98. Já era o menor preço histórico. R$15,99. Está mais barato ainda. Recomendo assistir a gameplay. E se você não tem problema com a questão de legendas em inglês. Pode ser também uma boa opção. Endzone é uma obra de arte. Jogo de gerenciamento muito legal. Tem gameplay aqui no canal. Mas esse aqui tem um probleminha. A edição completa. R$13,21. Eu vou te dizer que é um preço caro. Mas até vale pela obra que é. R$88,47 para assinante. Bem barato. Contudo. Ele tem o problema de não ver as legendas que existem no PC. Existem na Steam, por exemplo. Não trouxeram ainda para o Playstation. Então por esse motivo. Eu acho que complica um pouco para muita gente. A edição completa por R$88,47 seria um bom preço. E a edição padrão por R$74,85. Eu tenho acompanhado direto. Se eles lançam. Tenho até atualizado o pessoal lá no próprio vídeo. Mas infelizmente não lançaram ainda esse update. Para a galera aí do Playstation 5. E o jogo é só Playstation 5 também. Infelizmente até agora nada. Tenho acompanhado mais nada. Até mandei um e-mail para eles. Mas ainda não tive retorno. Várias DLCs aqui do Faeria. Também. Na promoção Fat Princess. Muito divertido também. Para jogar co-op. R$26,95. Está um pouquinho caro. Mas o jogo vale também. A menção. Se você gosta de joguinhos aí co-op. Para jogar com a família. Fat Princess é muito divertido. Joguei muito com a minha filha. Recomendo demais também. Esse joguinho. São jogos menos conhecidos. Que eu gosto de trazer para vocês aqui. A menção. Aqui nessa página. Vamos nessa. R$29,00. Lembrando mais uma vez aí. Se eu pular algum galera. É o passo direto mesmo. Eu não fico regravando. Porque não dá tempo. Mas se eu passar algum aí. Deixa nos comentários. E aí. Um excelente jogo. De navezinha. Platinei esse jogo. Na força do ódio. É bem difícilzinho. Bem demorada a platina. R$26,95. Menor preço histórico. Orglass. É um jogo indie. Que você manipula o tempo. É interessante também. Com o gameplay aqui. R$23,72. É um preço aceitável. R$47,00. Pula. Porque está muito caro. O IAE tem versão de Playstation 4. E Playstation 5. Separadamente. Eu só fiz uma das platinas. Não tive coragem de fazer duas não. Porque é bem demorado mesmo. A platina do jogo. E aqui o I Am Dead. Que tem vindo direto em promoção. E está no catálogo extra agora. Também né. Muita coisa. De jogos indie. Em promoção. Muitas coisas novas entrando também em promoção. Página 31. E a garganta já está seca né. Para variar. E temos o Quitaria Fables. Que é uma obra prima cara. Esse jogo. Esse jogo tem elementos de fazendinha. Tem coop. Tem elementos de RPG. A história é bem legal. Me diverti bastante com tudo que já fiz do jogo. Ainda não zerei. Mas por R$39,80. Está no precinho. Menor preço né. Vale muito a pena. Também. Mais jogos aqui do Lego. Lego Builders Journey. Por R$52,45. Mais algumas DLCs. Aqui. Também. Página 32. Acredito que a gente já passou aí. Pelo menos metade. Da promoção. Já foi. Legend of the Skyfish. Por R$8,58. O jogo tem um gráfico bem minimalista. Mas a proposta do jogo me chama muito a atenção. Acho bem interessante. R$8,58. Recomendo também dar uma olhadinha. Numa gameplay. Do jogo. Mac Armada ainda não joguei. Mas está vindo no menor preço. De sempre. E ainda tem mais desconto para assinantes. Talvez seja a hora de dar uma olhadinha. Nesse jogo que eu ainda não peguei. Assim como Maglan Lord. Que eu estou esperando baixar. Ainda acho muito caro. R$175. Para o jogo. É lógico que é a edição Deluxe. Mas a edição padrão também não baixa. Está vendo? R$109. Muito caro. Infelizmente. O cara tem muita coisa com desconto. E muita coisa diferente na promoção. Muita coisa mesmo. O Mr. Prepper tem gameplay aqui no canal. Por R$53,62. Eu ainda acho caro. Infelizmente. Mas o jogo é bem legal. Tem gameplay aqui. A proposta do jogo é bem diferente. Só uma vez ele bateu R$41. Já era na hora. Estava na hora de bater uns R$30 e poucos. Eu acho que seria bem legal. Mas vale a pena deixar aí no seu radar. Esse jogo. Monster Boy por R$49,87. Está no catálogo extra. É o jogo que está sempre vindo aí. Nessa faixa. O Metal Max Xenor Reborn. Infelizmente também não baixa. Tem gameplay aqui também no canal. R$119,70 ainda. É um jogo bem datado. É mais para a galera que curte. Já das antigas do jogo. Mas está bem caro ainda. Infelizmente. Aliás eles tem esse costume de lançar jogos clássicos. Muito caros. Na PSN. Infelizmente. Music Racer. Que é uma proposta de jogo rítmico. Por R$18,75. Também tem gameplay aqui no canal. Vale a pena dar uma conferida. Nino Kuni. Essa aqui é só a DLC. O jogo também deve estar na promoção. Só a DLC por esse preço está absurdamente caro. Eu sou fã da franquia Nino Kuni. Mas ali era só a DLC. Aqui sim é o jogo. Mais a DLC. R$47,98. Vai entender. O jogo mais a DLC está mais barato. Do que só a DLC. Coisas que só a Sony faz para você. Planet Rix. Sempre comento. É uma platina fácil. Por R$8,07. Falando em platina fácil. Pnevimo Capsula. Também com gameplay aqui no canal. R$16,14. No canal secundário tem a platina completa desse jogo. Uma platina ali de uma hora e meia. Duas horas. Você faz de boa. Planet Alpha merece ser mencionado. Por R$13,47. Jogo interessante. R$16,17. Também não está caro. Apesar de não estar no menor preço histórico. Paper Dolls também aí na promoção. Página 37. E são realmente muitos itens. Como costuma ser uma boa promoção de índice. Panzer Dragoon. Para a galera que jogou lá no saudoso Sega Saturno. R$13,39. Um bom jogo também. Vale pela nostalgia. Muitas DLCs aqui de jogo de quiz. Não é muito a minha pegada a jogo de quiz. Não. Muita coisa mesmo. Tem o Pocoyo. R$55,96. Baixou bastante. Para a criançada. R$55,96 para assinantes. R$63,97 para quem não é assinante. Mais um aí que mesmo não sendo assinante. Está valendo a pena. Muitas DLCs ainda aqui do quiz. Muita coisa mesmo. Página 38. Red Faction 2 por R$14,90. Se não me engano ele está saindo do catálogo deluxe agora. R$14,90. Se você quer manter ele. E é assinante. Aliás. Para você manter. Você tem que ser assinante. Porque se você tem assinatura. E Red Faction Guerrilha. Por R$23,98 também para assinantes. Preço aí aceitável. Também. Red Faction por R$24,90. Também um preço interessante. E para quem não é assinante. R$31,12 também não está ruim. De tudo não. Para o Red Faction. Red Faction. Sei lá. Mais um Red Faction ali por R$14,90. Pelo jeito todos os Red Faction entraram em promoção. Temos aqui o Sent Row. Para quem curte aí na promoção também. R$39,90 versão Play 4. Play 5. Versão só de Play 4. R$32,98. Lembrando que mesmo você no Playstation 4. Consegue comprar a versão Play 4. Play 5. Recomendo você comprar pelo aplicativo. Ou pelo navegador da internet. Seeds of Resilience. Sempre comento desse jogo. Pouco conhecido. R$7,49. Estou devendo o gameplay dele aqui no canal. Outro jogo que é legal. Saiu do catálogo extra. Infelizmente. Chines. Um bom jogo aí de RPG. Por R$10,78. Para assinantes. Está no bom preço. Para quem não é assinante. R$32,00 e R$34,00. Aí já é um pouquinho mais puxado. Shenmue 1 e 2. É o clássico. Shenmue 1 e 2. Que foi trazido aí. Para a nova geração. Para Playstation 4 no caso. R$35,90. Eu acho que já teve mais barato. Mas está aí. Já teve por R$26,00. Vinha por R$26,00. Agora na descontos em dobro. Veio por R$35,00. Coisas que a gente não entende. Infelizmente. Mas é um bom jogo. Não tem legendas em português. Só o 3. Que tem legendas em português. Saomi. Jogo muito difícil. R$10,75. Tem gameplay aqui no canal. Também. E já teve um pouquinho mais barato. Tem alguns jogos de Samurai Shaddam. Ali também. Joguinho de luta interessante. Scribe On Out. Showdown. Eu gosto mais do outro jogo. Do Scribe On Out. Mas aqui R$23,95. Para assinantes. Preço aceitável. R$131. De jeito nenhum. Muito caro. Mesmo. O Souls of Chronos. Tem gameplay aqui no canal. R$78,67. Ainda acho um pouquinho caro. Para quem não é assinante. R$83,92. Mas é um jogo que eu achei até interessante. Vale a pena dar uma olhada na gameplay também. Mas por esse preço. Eu ainda acho um pouco caro. Stellaton. Jogo de navezinha. Bem difícil. Por R$21,56. Eu diria que é um pouco mais difícil. Do que o I. A.I. Esse ainda não tive coragem de platina não. Bem difícil mesmo. Summertime Madness. Tem gameplay completa aqui no canal. R$37,25. Um jogo na pegada Walking Simulator. Com resolução de puzzles. Também um jogo bem legal e pouco conhecido. Fiz questão de jogar ele completo aqui no canal também. Vamos para a página 42. Promoção gigante. Gigante mesmo. Eu vou tentar soltar o vídeo assim que ela vai estar sendo lançada aí na PSN. Na hora do almoço. Eu imagino que vai ser a hora que ela vai estar sendo lançada. Eu vou tentar soltar o vídeo quase que simultâneo. Aqui sim, a trilogia Van Helsing, cara. Esses jogos são bem legais. Aquela proposta de visão isométrica no estilo Diablo. Por R$23,99. Está em um excelente preço. São três jogos. Van Helsing 1, 2 e 3 aqui. Muito bom preço. Tango Tower. Outro jogo do estilo point and click. Muito bom. Com legendas em português. Por R$26,22. Também com gameplay aqui no canal. Van Helsing eu tenho. Mas ainda não trouxe a gameplay deles aqui. Talvez eu traga em breve aí para vocês. Dois boas aquisições. Se você quiser comprar separadamente. Talvez esteja até mais barato. Eu só estou vendo o 3 aqui por R$6,25. Também num preço bem legal. Mas mesmo R$23,99 eu acho um preço bem atrativo. Está R$8,35 o 1. Então vai botando aí. R$8,00 com R$7,00. Já deu R$15,00. R$23,00 vai ser mais ou menos o mesmo preço. Comprar separado. Está R$6,25 aqui o 2. Vai dar mais ou menos a mesma coisa. R$6,00, R$12,00, R$20,00. Talvez saia mais barato avulso. Tem que fazer a conta certinho. Várias platininhas fáceis aí também. Na promoção. O DP10 tem que estar no catálogo extra. Mas aqui parece ser a trilha sonora. Por R$10,76 parece ser a trilha sonora. Tem que dar um confere certinho. Muzme. Esse aqui sim um bom jogo. Também por R$15,00. Tem gameplay aqui no canal. O jogo me surpreendeu positivamente. Não esperava muito desse jogo não. E é um jogo interessante. R$15,00. É um precinho também. Ali é só a trilha sonora. Olha o DP10 aqui por R$41,96. R$41,96 é um preço normal do jogo. O Muzme. Versão de Playstation 4 aqui também por R$15,00. Mais várias platininhas fáceis aqui por R$11,00. Aqui vem três jogos. E só o American Amazing Circus. Acho que é assim que se fala. Tem gameplay aqui no canal. É um jogo interessante. Jogo de RPG. Onde seu adversário é a plateia. Se você vai mal, ele está com tomate. É interessante. A pegada do jogo. R$52,98. A trilogia. Vem três jogos aqui. Tem mais versões do Muzme. Aqui pode pegar a versão base. Não tem motivo de você pegar a versão collector do jogo não. O The Medium também aqui na promoção. Por R$139,72. Bem caro. Está no catálogo extra. Vale a pena jogar por lá. Até porque aproveitar que a assinatura está barato. Está mais barato. 25%. Não é que está barato. Mais barato. 25%. Talvez vale a pena assinar. E aproveitar por lá. Muitas platininhas fáceis. Tem de R$5,00. Quer testar uma? Pega uma de R$5,00. Vê se vale a pena. Para quem curte aí. Quem fica naquela ânsia de platina. Pode ser interessante. The Wanderer. Cara, eu sempre erro o nome desse jogo. The Wanderer Frankstein Criature. Algo por aí, né? R$55,93. Tem gameplay aqui no canal. O jogo é diferente. É interessante. Começa a baixar, né? A versão de Playstation 5 desse game. E a versão de Playstation 4, R$59,43. Na promoção também. A de Playstation 5 está no menor preço. A de Playstation 4 já teve por R$33,00. Então, vale a pena você dar um confere. Se você curte o estilo do game. The Technomancer. Comento sempre. Esse jogo R$9,90. Eu acho aceitável. É um jogo interessantezinho também. E vamos seguindo aqui. O Tohu, né? Mais um jogo na pegada Point and Click. R$39,95. Bastante jogos na proposta Point and Click aqui, né? The Walking Dead. Está sempre aí. Da Telltale, né? Sempre na promoção também. R$19,97. Esse, se eu não me engano, é o Michonne. Eu não sei falar os nomes da... Eu não sou fã da franquia Walking Dead. Mas tem uma galera que curte pra caramba a franquia. Um Halead. R$29,97. O jogo também não é uma proposta legal. Mas já teve mais barato. R$24,97, né? Mas olha como é que está oscilando, né? R$24,97. R$33, agora R$29. É um jogo interessante. Mas já teve mais barato. Está ali oscilando o preço do game. Trine Trilogy. Eu recomendo pegar o Ultimate, né? Porque vale mais a pena porque vem o 4. Que só o 4 já é o mais caro da trilogia. Trópico 5. Está caro, né? O Trópico 5. R$49,75. E R$104, a edição completa. Já tem o Trópico 6. Que tem gameplay aqui no canal. O 5, se eu não me engano, não tem legendas em português. O 6 tem. Então vale mais a pena esperar uma promoçãozinha do 6. Se você curte bons jogos de gerenciamento. É uma proposta interessante. What Remains of Edith Finch. Jogo que tem gameplay aqui no canal. Está no catálogo extra. Jogaço. O cara dispensa apresentações R$24,87. Valley já teve mais barato também, né? Teve acho que na faixa abaixo de R$10, né? R$15,98. Cara, até dá para mencionar. O jogo é bonito. É diferente. A proposta também interessante de jogo. R$15,98. Eu não vou dizer que não vale. Mas se você quer, dá uma olhadinha primeiro no jogo. Para ver se você curte. Jogo índio, você tem que dar uma olhada. Não adianta pegar por impulso. Tem que olhar. Ver se curte a proposta do jogo. O meu papel aqui é te recomendar. Para você abrir o norte. Poxa, esse jogo aí parece interessante. Yaga, por exemplo. É outro jogo que eu recomendo demais. R$33,47. O Violet. Eu sempre falo desse jogo também. Jogo simples, cara. Mas por R$5,39. Pelo que o jogo te entrega. É bem interessante. Se você olhar aqui. A arte do jogo é bem interessante. É claro. Aí tem gente que vai falar. Poxa, não comprei o Play 5 para jogar esse tipo de jogo. Então, beleza. Mas é um jogo por R$5,00. Você não está pagando R$300,00. No jogo, às vezes, é uma proposta de um joguinho diferente. Com um precinho bem legal. White Day, a Labyrinth Named School. Tem gameplay aqui no canal. Da versão de Playstation 5. Mas a versão de Play 4 está aí por R$31,22. Jogo bem datado. Não tem legendas em português. Mas está aí. Na promoção, a versão de Play 5 está por R$89,70. E, sinceramente, graficamente, cara. Não muda lá grandes coisas para compensar, pagar muito mais caro. Vale a pena pegar a versão de... Se você curte, pega a de Play 4 mesmo. E está de bom tamanho. Sem dúvida. Whisky e Zombies. Mais um jogo que eu estou sempre falando. R$15,95. Para todo mundo já é um bom preço. R$14,35. Um pouquinho mais barato aí. Para assinantes. É um chorinho, né? Para assinantes. Também. O Toy Jam e Ear. Que eu que joguei lá no Mega Drive. Acho caro. R$26,00. Ainda acho caro. Mas é clássico, né? Quem jogou, jogou, né? Ele já esteve aqui por R$18,00. R$11,00, né? Então vale a pena você esperar ele baixar mais um pouquinho. Jogo clássico. Aí para a galera que jogou ele lá no Mega Drive Toy Jam. Bem legal, né? Bem... Uma proposta de jogos que não vem mais, infelizmente. Muitos jogos de platininha fácil por R$5,00, né? Também não sou muito fã de platininhas fáceis. Pego uma ou outra para trazer para vocês aí. Para demonstrar para vocês. Uma platina fácil que eu sei que tem uma galera que curte demais. Olha o The House of the Dead Remake. R$45,52. É um jogo relativamente curto. Você vai... É de tiro, né? Você vai com a mira na tela. Interessante. Nunca teve esse preço, né? R$45,52. Vale a pena. Dá um confere. O jogo ficou bem legal também. Strange Brigade por R$20,79. Está sempre baratinho, cara. Acho que vale a pena esperar um pouquinho. Eu vi as DLCs do Soul Hackers, mas não vi o Soul Hackers na promoção. É um jogo que também está no meu radar. Aí o Soul Hackers 2. Será que ele veio? Também. Veio R$139,96. Tem que baixar da faixa dos R$100,00, né? Está vindo ainda na faixa de R$139,00. Que foi o preço que veio da última vez. Mas voltou pelo menos no menor preço, né? Para assinante, no caso só. Temos aqui o Shadow Tactics. Outro jogo de combate tático interessante. Está aqui por R$19,95. A versão base. E a versão dele com um tema por R$5,45. Então vale mais a pena a versão dele com um tema. Se for só o tema... Aí não. Porque tem uma versão dele com um tema. Ah, não. A versão dele com um tema está por R$24,00. Então pega só ele. R$19,95. Está no melhor preço. O tema pula, né? Cara, é um tema. E por R$24,95 ele mais o tema. Então vale mais a pena pegar a versão base dele. Eles fazem muitas coisinhas que te embolam, né? Na hora de olhar. Legal que o Side Spice Price está começando a distribuir melhor. Dividir melhor. Escrever DLC quando é DLC, né? Está facilitando um pouco a nossa visualização também. Mas volta e meia acontece um erro aqui também normal no site. Botata sempre comenta desse jogo. Por R$23,97 volta no menor preço. Outro joguinho simples. Mas que eu recomendo. Acho interessante demais. Começou a aparecer um outro jogo de VR. Imagino que a gente está chegando aí numa reta final da promoção. Página 55. Acredito sim que já estamos numa reta final. O My Cotopia. Outra platina fácil por R$5,38. Bem baratinho. E não só é uma platina fácil como é um jogo que eu acho que vale. Eu gosto de platinas fáceis quando elas têm alguma coisa que pelo menos o jogo seja interessante, né? E o My Cotopia é interessantezinho também. Metro 2033 e o Last Light. Eu recomendo pegar aquele pacote Metro Saga que pelo menos ainda estava na promoção. Eu acho que ainda deve estar um bom pacote. Está vindo o 2033, o Last Light e o Exodos. Estava na faixa de R$50 e poucos. Vale mais a pena pegar por lá do que pegar esse pacotezinho. Pegar de separado. Está muito caro separado. Na minha opinião. Eles não têm legendas em português. Mas tem demonstração na PSN deles. O que mais nós temos aqui? Em Race of the Light. Um jogo na pegada Walking Simulator. Um joguinho aí de 3, 4 horas de gameplay. Tem ele completo aqui no canal. 21 e 45 versão de Playstation 4. 21 e 45 versão de Playstation 5 também. Página 57. O que mais nós temos aqui de diferente? Aliás, diferente tem muita coisa, né? Jogo índice tem sempre muita coisa diferente. God Eater 1 por 27, 27 para assinantes. O precinho aí aceitável. God Like Burger. Diverti muito com esse jogo. 41 e 96. Eu diria que é naquela pegada Overcooked. Mas o Overcooked é do mal, né? Os próprios clientes se tornam um alimento. Uma loucura. Funny também tem gameplay aqui no canal. Jogo bem difícil. Desafiador. 20 e 98. Tem versão de Play 4. E agora ganhou de Play 5. Quando veio a versão de Play 5. Eu trouxe gameplay aqui para vocês. Farm for Your Life. Um jogo de Playstation 5. De fazendinha. Com elementos de lojinha para você montar. Também tem alguns zumbis para você atacar. O jogo não tinha legendas em português. Mas 24 e 87. É um preço aceitável. Tem versão separada de Play 4 e Play 5. Eu zerei esse jogo. Me diverti bastante aí com a minha filha. Um bom jogo também. Exodemon merece ser mencionado. Por 13 e 98. Está muito barato. 17 e 47. Também é um preço bem aceitável. Do The Warehouse. Também tem gameplay aqui no canal. O gráfico é um pouco datado. Mas o jogo é bem divertido. É 39 e 97. Nunca teve esse preço. 47 e 97. Eu acho que também não tinha chegado a esse preço ainda não. Não tinha chegado. Então baixou bastante. Também tem uma proposta depois de tipo simulação. O jogo é bem legal. Tem gameplay aqui no canal. Se eu lembrar eu vou deixar o card para vocês dele aí também. Faz bastante tempo que eu gravei esse jogo. CrossCode também aí na promoção. Sempre tem gente comentando esse jogo. Mas veio aí um pouquinho mais caro. Nesse 51 e 10. A versão de Play 4 e 62 e 94. A versão de Play 5 tem desconto para assinantes. Também. Caramba. Estamos chegando a 60 páginas cara. De desconto. Muita coisa em promoção. Agora tem que ser uma peneira. Olha quem voltou cara. Brave Land Trilogy. 11 e 98. Joguinho também ali de combate tático. De estratégiazinha né. De combate. Joguinho simples. Mas também aí bem gostosinho. E muito tempo que eu não via ele em promoção. A última vez que ele veio foi em abril cara. Fazia um bom tempo também na promoção. E volta aí a trilogia por 11 e 98. Um preço aceitável demais aí. Para o Brave Land Trilogy. Página 60. E muita coisa né. O Bioshock eu recomendo sempre pegar. É a versão completa né. Do Bioshock. E assim. Também é para quem curte né. A Juggler's Tale. Jogo legal. Você joga com a marionetezinha. 33,91 e 21 já era o menor preço. 28,47 baixou mais um golinho ali. Para a galera assinante. Mais 5 conto né. De desconto. Para a galera. Página 61. O 35mm. Eu sempre falo desse jogo. Tem gameplay aqui no canal. Não tem legendas em português. O jogo tem gráficos simples. Mas o jogo me agradou bastante. 32,34. Volta no menor preço. Que ele veio né. Várias platininhas fáceis aí. De 5 conto. Steep. Eu recomendo muito mais jogar o novo da Ubisoft. De esportes radicais né. Mas esse aqui é esporte na neve. Snowboard e tal. Tem a galera que curte. R$19,99 para assinantes. Página 62. E nós temos aqui o PC Building né. O PC Building. Na verdade isso aqui é só a DLC. O jogo também deve estar. É interessante o jogo PC Building. Aqui é só a DLC. Você monta PC para vender. Conserta. Proposta legal. O jogo também está na promoção. R$16,70. Tem várias DLCs a parte. O jogo é interessante. O Lake né. Sempre falo desse jogo também. 22,42. Ele agora veio para o catálogo extra. Mas é um jogo que vale ser mencionado. Tem a coletânea aqui que eu estava passando né. Do Beyond Two Souls mais Heavy Ham. Vem aqui por R$53,59. Eu acho que vale cara. Já teve mais barato? Teve. Mas faz muito tempo que ele não cai mais do que isso né. E são dois jogos que eu recomendo demais. O Heavy Ham só tinha legendas em português. Vem aqui em Portugal. Mas dava para jogar legal. E o Beyond Two Souls já tinha legendas em português. Bem interessante também o jogo. Injustice. Edição Ultimate por R$16,70. Também aí para assinantes. Um preço legal. The Walking Zombie 2. Me diverti muito também. R$32,25. Recomendo demais. R$45,15. Também não está de tudo ruim. Não. Um preço até aceitável. Talvez entre até nos vídeos das sugestões de amanhã. O The Walking Zombie 2. Cara. Muita coisa em promoção né. Quest Hunter por R$47,97 para assinantes. E R$55,96 para todo mundo. Também tem gameplay aqui no canal. Vários jogos clássicos né. Do Turok. Entre outros. Tem o The Witch House MV. Que é um jogo também aí. Seria um jogo de suspense e terror. Em 2D. Em pixel né. Também aí. Na promoção. O Season né. Enfim. Veio aí na promoção. Mas caro né. R$93,73. Infelizmente. O Guacamili aqui é só a DLC. Deve ter o jogo também. Página 64. E sim o Guacamili 2. Como eu tinha dito. Está aqui também na promoção. Por R$30,72. Edição completa. E só o jogo por R$26,22. Já teve um pouco mais barato. Mas está aí na promoção. Digimon Survive. Está na promoção. Mas também bem caro né. R$209,93. Bem fora de preço. Também o Doom de 2017. Dezesseis por R$17,16. Eu acho que vale a pena. R$44,33. Já não compensa tanto. E está no catálogo extra né. É um bom game também. Capitão Tsubasa. Por R$70,58. Um preço aceitável aí. Para assinantes. Essa aqui é a edição. Deluxe. Do jogo. Também. Aqui tem 30 jogos. Do Capcom Arcade Stadium. Que é aquela plataforma. Com vários fliperamas. Onde você vai. Adicionar 30 fliperamas. Por R$67. Acho um tanto quanto caro. Porque geralmente. Eles botam R$5. Cada fliperama. Na promoção. Então tem que dar uma olhada. Se vale ou não. A pena. X-Con 2. Bom jogo de combate tático. Por R$14,94. Para assinantes. Preço aceitável. Está também no catálogo extra. Tales of Arise. Edição. Deluxe. Por R$161,82. Também já podia ter baixado. Mais um pouquinho né. Doom Eternal. O que está no catálogo extra. Por R$63,84. Para assinantes. Também aí. Um preço aceitável. E aqui já começa. Jogos de Xbox. Entre outros. Imagino. Que tenha. Concluído. A promoção. Isso mesmo. Aqui. Terminou. A promoção. Bastante coisa. Com desconto né. Na promoção. Descontos duplos. E Playstation Indies. Mas eu quero saber. A sua opinião. O que você achou. Dessa promoção. Lembrando que amanhã. Trago para vocês. O vídeo. Com as minhas sugestões. Dessas duas promoções. Se curtiu o vídeo. Não esquece. Deixar aquele like. Ainda não inscrito. É uma ótima hora para isso. Tem alguma sugestão. Deixa embaixo. Vamos trocar aquela ideia. Vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Valeu. E fui galera. E aí